E o meu irmão que põe, vai ter brigada e amor, princesa camarão, que põe, põe, põe. E o meu irmão que põe, 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 põe. E o meu irmão que põe, 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 põe. Vai ter brigada e amor, princesa camarão, bimbo, 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 bimbo. E o meu irmão que põe, 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 põe. que é um dia legal, vai, vem, virimbao, 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 virimbao. Como ela me mandou, disse que já chegou, me comprou para a luta, virimbao, 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 me confirmou, vai, gente, que já chegou, disse essa camada, virimbao, 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 virimbao.